Esta foi a nona edição da ExpoFlor e foi realizada no pavilhão São Pedro. Flores para todos os gostos, ambientes, plantas ornamentais e frutíferas e artigos para cuidados dos cultivos. Parte do montante em espécie arrecadado na ExpoFlor tem destino certo. A gente tem um projeto com o gama de um banco de cadeira de rodas e de material hospitalar. Seis dias de evento que superou a expectativa da organização. Voluntários da Casa Missão SOS Vida também participaram. Foram responsáveis pela parte gastronômica da ExpoFlor. Nós temos alguns projetos, né? Aí cabe a nós decidir em qual projeto a gente vai investir, porque a gente tem vários projetos. Vamos ver o orçamento, o lucro que vai dar, mas assim, em torno de 5 a 6 mil de lucro nesses cinco dias de feira aí, para nós é que nem um milhão, na mão de Deus vale bastante. Quem passou pela ExpoFlor levou para a casa belíssimas plantas. E ainda contribuiu com causas sociais.